Tu não tem um braço? Não. Tu não tem um emprego? Tu caiu de moto? Na verdade alguém bateu em mim. Trabalha com o quê? Vamos dizer que o braço me deu a minha área de trabalho. Ah, é preciso perder para ganhar. Isso mesmo, essa é a lógica. Qual dos dois braços que te deu a oportunidade? Ela é suja demais. Muito suja. Não, não fala não. Não responde não. Não, mas... Estou sossegado. Tu curte homem alto? Baixa só um anão, né? Está solteira há quanto tempo? Quatro meses. E estúpida assim há quanto tempo? Desde que nasceu. Já caiu de moto? Ainda não, acredita. Comprei uma recente, mas ainda não. Comprou uma moto? Tu que está dirigindo, tranquila? Não, contratei um chofer para me levar, né? Bom, pode descer. Muito obrigado. Você compra um carro que não seja para você dirigir? Não, eu sei que sim. Deixa eu te explicar um negócio. Não encosta. Quer um abraço?